Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste amplificador um amplificador da marca Gradiente, marca conceituada e nacional, como sempre digo equipamento fabricado na metade dos anos 80 esse aqui é da linha Compo, esse aqui é o módulo 166 da Gradiente, da linha Compo dessa versão aqui, da versão desse tamanho, desse tamanho aqui na verdade esse daqui é o mais forte, é o top de linha lá, módulo 166 a gente tem o 7 meia, o 8 meia, o 1, 2 meia e o 1 meia meia aí da linha Compo, acima desse a gente vai ter só o 2, 4 meia e o 3 meia meia que é aqueles que tem um painel maior, que é um tamanho um pouco maior então esse aqui é o 1 meia meia da Gradiente vamos escutar ele aí, eu vou ligar ele aí para a gente ver vamos ligar ele aqui, então liga ele aqui vamos ver se entrou o sinal aqui entrou o sinal, vou acessar o nosso sistema de caixa um canal o outro canal o outro canal então esse aqui é o 1 meia meia da Gradiente, a gente já viu ele funcionando vamos às funções aí do equipamento, como a gente já viu aqui a gente tem uma tecla Power, liga, desliga aqui a gente vai ter uma conexão para o fone de ouvido então você tem uma conexão para o fone de ouvido a gente viu aqui também o VU, VU de sinal dele aqui aqui tem o VU, é uma sequência de LEDs verdes com a ponta laranja e vermelha, muita gente muda esse tipo de LED aí mas originalmente ele é verde com ponta laranja e vermelha aqui a gente tem um sistema de caixa A, liga, desliga sistema de caixa A aqui a gente vai ter o sistema de caixa B então A mais B ou só B ou só A aqui na conexão das caixas aqui a gente vai ter um filtro de, aqui é o filtro de agudo vamos ver aqui, vamos ver aqui o áudio, vamos abrir então aqui a gente aciona aqui, ele dá uma atenuada na parte de agudo aqui a gente vai ter o atenuador de grave então é um atenuador de baixa aquela frequência às vezes que você não está ouvindo lá e está vibrando alto-falante acontece isso muito com toca-discos às vezes o aparelho do toca-discos está muito próximo às caixas ele fica fazendo esse movimento você tecla isso aqui, ele dá uma cortada nisso daí aqui a gente vai ter a tecla mute então tecla aqui aí eu posso falar normalmente que vai estar esse nível de som aí, eu posso soltar ele volta ao nível que estava aqui a gente vai ter o volume normal, aqui a gente vai ter as regulagens de graves, graves e agudos aqui a gente vai ter as regulagens de agudo tá, então aqui na parte de grave e agudo ele tem um botão aqui, no caso o potenciômetro ele é escalonado você consegue vir de um em um aqui escalonadinho, tá já o volume ele é liso volume liso, tá aqui a gente vai ter o balanço vamos soltar aqui um lado o outro lado um lado o outro lado tá, então os dois lados aí tocando aqui a gente vai ter o loadness que é normal, né reforço de graves e agudos a maioria dos equipamentos tem ok aqui a gente vai ter o tape monitor 1 tape monitor 2 tape monitor como eu sempre digo, né é aquela função que você tem uma entrada e uma saída então digamos, eu vou ligar aqui alguma coisa que precise entrar e sair exemplo, um equalizador um toca-fitas um gravador de CD um gravador de MD um gravador de DAT alguma coisa que precise entrar nele fazer o sinal entrar nele e voltar pro aparelho pra fazer o recurso do aparelho no caso lá que seria um gravador uma câmera de efeito alguma coisa assim tem então o tape 1 tape 2, tá aqui a gente vai ter a seleção de função seleção de função a gente tem fono fono que é para toca-discos exclusivo toca-discos aqui a gente vai ter a entrada tuner que é o que eu estou utilizando aqui né aqui a gente vai ter a entrada auxiliar que seria uma outra entrada só entrada, né aqui são entradas e saídas aqui a gente só tem entrada e aqui a gente tem uma entrada microfone que é a conexão lá atrás do microfone apesar de que eu não aconselho utilizar microfone nessa linha de equipamento aí 246, 366 e 166 eu não aconselho o microfone mas ele tem essa entradinha de microfone auxiliar tuner e fono então aqui a gente tem a chave seletora de função vamos escutar ele mais um pouco aí e aqui a gente tem a chave Amém. Então é isso aí, esse equipamento está, como a gente viu, funcionando. Aqui a gente vê mais o funcionamento, está com todas as entradas funcionando, tudo perfeitinho, tá? Esse equipamento aqui, ele está sendo vendido no Mercado Livre. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você tem interesse, dá uma olhadinha nas fotos dele lá. Agora eu vou relacionar aí, vou dizer como está o estado de conservação dele. Como a gente pode ver aqui, ele tem o manual. Vou deixar ele funcionando. Então como a gente pode ver, ele tem o manual original, tá? A primeira folha, a primeira folha aqui do manual, infelizmente, se soltou agora, que eu fui pegar aqui, ela se soltou, infelizmente, tá? Então aqui a gente tem o manual dele, aqui como fazer a ligação de caixa, a ligação dos equipamentos, aqui atrás, ó, né? As conexões dos dois toca-fitas, as conexões da chave seletora, as conexões das caixas, os dois tomadas auxiliares aqui, ó. Aqui, ó, até para a gente ver como ele é da linha Compo, aqui, ó. No caso, no desenho aqui do gráfico de conexão, a gente consegue ver aqui, ó, linha Concert, provavelmente Concert 2 aqui, de caixa, 4 caixas. Aqui a gente vê o CD5-5500, aqui, ó, bem certinho, né? Aqui a gente vê o toca-disco, provavelmente uma D35, que acompanhava, aqui um Model 9, né? Então aqui a gente tem as conexões do equipamento, da linha Compo, aqui as funções dele, né? Um manual aqui, com todos os recursos e tudo mais. A última folha aqui também está soltando agora, infelizmente, está soltando, tá? Eu poderia passar um durex aqui, mas isso vai aí de acordo com o comprador. Vou deixar aqui o manual do equipamento acompanha. Bom, como a gente pode ver aqui, todos os botões aqui, todos os originais, todos com um acabamento, está tudo bem bonito, bem bacana, cromado. Não é o equipamento do litoral, onde tem peças oxidadas e tudo mais, né? A serigrafia dele, eu estava dando uma boa olhada aqui, a serigrafia está perfeita. Aqui, esqueci de dizer que ele acende um ledzinho laranja lá dentro, não dá para ver direito aqui, ó. Mas ele acende um ledzinho laranja, dizendo que está ligado, né? Como a gente pode ver, ele não fica com o led aceso no VU, aqui inicial, zero, né? Ele fica apagado, isso só vai aumentar quando se dá volume e ele fica um led laranja aceso lá, tá? Então a serigrafia dele parece estar perfeita. O único detalhe mesmo da serigrafia desse equipamento é aqui no volume, que a parte V, O, L, U aqui está meio apagado. Dá para ver bem certinho, tá? O resto está perfeito a serigrafia, né? O acrílico aqui está bonito, o painel dele está bem bonito, não tem batida, amassado, riscado, nada. O escovado está bem bonito. Tem as duas laterais aqui originais, as duas laterais originais estão aqui. Tem aqui o selo, dizendo que é com relação ao empilhamento do equipamento original da Gradiente. Cabo de força original da Gradiente, os conectores de caixa tudo original, pé original, os parafusos todos original, pintura original em bom estado. Não tem um risquinho, nada aqui, está bem perfeito. Bom, com relação mais ao estado, você vai entrar aqui no anúncio, na descrição e vai ver lá as fotos desse aparelho lá, tá? Então a gente vê mais o estado aqui, mais o funcionamento. Uma outra coisa que eu, como eu sempre digo nos vídeos, eu sou bem claro em dizer, é com relação ao estado geral do equipamento. A gente pode ver que é um equipamento bem conservado, tem as laterais que é difícil de encontrar, pintura em bom estado, normalmente está tudo riscado, ou já foi feito uma outra pintura, cabo de força trocado, esse tipo de coisa, pé arrancado. Esse aqui é um equipamento bem conservado, tanto é que vinha com o manual, está bem original. Mas, mas, quem conhece o sistema Super A aí de equipamento, sabe que é meio complicado encontrar eles originais. Então na verdade é o seguinte, esse equipamento aqui já foi consertado. Inclusive, como eu sempre digo nos meus anúncios, eu sou bem claro na hora que vendeu os equipamentos, inclusive na minha mão, eu escutando ele, ele entrou em defeito, entrou com defeito. Inclusive, a hora que ele entrou com defeito, eu estava fazendo um vídeo dele, estava fazendo um vídeo dele, ele entrou com defeito aí, acho que eu vou até postar o vídeo dele com defeito, dando o defeito, né? E depois teve que retornar o técnico, o técnico achou defeito lá, mas ele já foi bem consertado, tá? Já teve várias, já passou pela mão de vários técnicos aí, já foi bem consertado. É um equipamento bem original externamente, mas o equipamento foi bem consertado. Inclusive, por isso que o preço dele vai estar bem abaixo do mercado aí, você vai encontrar lá o anúncio com o valor dele, tá? Como eu disse, é um aparelho bem conservado, só que ele já teve vários, vários consertos. Agora, dessa vez, eu testei ele por um bom tempo, talvez aqui no vídeo deixe ele funcionando por um bom tempo, para a gente ver ele funcionando. Agora, parece que ele ficou 100%. Mas, é um equipamento que você tem que saber utilizar. 4 caixas, você não pode utilizar 2 ohms, se você baixar a caixa de 4 ohms, 4 caixas, ele vai queimar na hora, esse equipamento aqui, tá? Deixa, se você cobrir aqui, deixar um... Exemplo, se eu pegar esse manual aqui, ó, né? Se eu pegar o manual aqui, deixar o manual aqui, ó, e começar a dar volume aqui, deixar ele por um bom tempo, ele vai esquentar e vai... Provavelmente vai queimar. Então, é um equipamento bem sensível. A pessoa que compra esse tipo de equipamento tem que saber que é um equipamento sensível, tá? Tem que saber que tem que saber... Tem que saber utilizar esse equipamento aí. Então, eu deixo bem claro isso aqui, né? Para a pessoa que vai comprar, que tem que estar ciente dessa situação aí, né? Que é um equipamento que é bem fácil de dar defeito e tal. É difícil falar isso, né? Pô, você está vendendo o equipamento e está dizendo que dá defeito. Mas é ser claro. Você tem que conhecer o equipamento. Ele pode... Aqui na minha mão, ele pode durar 20 anos, como pode chegar na mão de uma pessoa em um minuto queimar, né? Então, esse é o detalhe dele. Eu acho que até vou tirar aqui a máquina e vou fazer um vídeo da parte interna. Esse vídeo vai acabar ficando longo justamente por conta disso. Vou fazer uma imagem aqui dele internamente, tá? Então, é isso aí, pessoal. O equipamento está sendo vendido aqui. Você vai olhar lá as fotos, vai ver o valor. Eu vou tentar deixar ele funcionando aí por um bom tempo agora no final do vídeo, hein? Vamos só ver as músicas aí. Beleza. É isso aí. Se você não tem interesse no equipamento, não precisa ficar assistindo até o final. Se você tem interesse, eu vou deixar ele funcionando mais para a gente ver que ele está ok. E também, lá no final, eu vou deixar uma imagem da parte interna dele. Se você tem interesse, continue assistindo. Se você não tiver, valeu, obrigado. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.